Música Na manhã desta terça-feira o governador José Melo sancionou três projetos de lei, entre eles o plano estadual de educação. O objetivo do plano é impulsionar nos próximos 10 anos a qualidade do ensino em todo o estado. Ele vai estabelecer os critérios para que a gente possa, nos próximos 10 anos, construir uma educação diferenciada para os nossos filhos, com qualidade, com consistência. O plano estadual de educação possui 22 metas que sugerem melhorias que vão da educação infantil até o nível superior e também ensino indígena. O governo sancionou o programa governamental Todos pela Vida Educação, que deve agilizar o repasse de recursos às escolas públicas do Amazonas. No prisma da manutenção ele é muito importante, porque a gente está aqui distante e demora muito tempo para dar resposta, então a escola vai ter um processo muito mais rápido para ter esse conforto, que é importante, o bem-estar do aluno, o bem-estar do professor, o bem-estar dos funcionários. Quanto à lei de licenciamento ambiental, que garante a aplicação da Portaria Federal nº 60, de março deste ano, a norma dará mais agilidade ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, na emissão de licenciamentos ambientais. O governador falou ainda sobre os impactos que a greve da SUFRAMA tem causado ao Estado, que já dura mais de um mês de paralisação. Nós já estamos trabalhando para um arcabouço jurídico que possa permitir que não só os fiscais da SUFRAMA possam agir nesse sentido do licenciamento, que na falta deles, toda a estrutura, e o Estado tem uma estrutura monstra de fiscalização, possa atuar de forma permanente. 30 novos profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal começaram hoje um curso de nivelamento. Eles vão atuar no interior do Amazonas. Algenir é descendente de indígena. Natural de São Gabriel da Cachoeira, há 10 anos ela deixou o município para estudar medicina em Cuba. Eu, desde que saí para estudar, tinha esse interesse de estar retornando para o meu município de origem, principalmente para estar ajudando os povos indígenas lá de São Gabriel da Cachoeira, que muito necessitam. Apesar de terem se formado em Cuba, os 30 novos profissionais de saúde do programa Mais Médicos que vão atuar no Amazonas são brasileiros. 80% são amazonenses que retornam para os seus municípios de origem. Daniel é um dos poucos médicos que não é do Amazonas. Mesmo sendo de Minas Gerais, ele optou por atuar em uma região indígena. Desde o princípio, eu tive a intenção de trabalhar no estado do Amazonas, principalmente na área indígena. A minha intenção é melhorar o índice de saúde na área indígena. Os médicos vão trabalhar em 12 municípios e 5 distritos de saúde especiais indígenas. Nesta terça-feira, eles iniciaram um curso de nivelamento. Esses médicos vão trabalhar na atenção básica em saúde, tanto nas proximidades das áreas urbanas quanto nas comunidades. Na solenidade, o secretário de Estado de Saúde, Wilson Alecrim, se despediu do cargo. E o novo secretário, Pedro Elias de Souza, que deve assumir ainda esta semana, falou sobre as metas para a saúde. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo da economia brasileira e o Amazonas, obviamente, não ficaria fora disso. Então, estamos programando nossas ações para, sobretudo, racionalizar custos, sem perder a qualidade do atendimento, que é fundamental e a nossa maior meta. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Beruri, Tabatinga e Fonte Boa, a quarta-feira também vai ser de tempo nublado, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Um filme independente amazonense está fazendo sucesso no sul e sudeste do Brasil. O curta mostra a riqueza da Amazônia e a paixão nacional. O filme conta a história de Tafarinha e seu parceiro, Neymarzinho. Vai que é tua, Tafarinha! O cenário do vai que é tua, Tafarinha é o lago do Puraco Ecoara, zona leste de Manaus. Ele conta a história de dois curumins que desbravam o rio em uma canoa, encontrando durante o percurso materiais necessários para praticar a paixão nacional, o futebol. Nós tivemos uma pesquisa de dois meses, né, vendo a locação e começamos a interagir com a comunidade, falar para a comunidade que já fazemos uma curta-metragem. E de repente a gente teve um achado lá com os dois garotos que tinham o perfil dos personagens que a gente queria e começamos a analisar o ambiente lá, né. A história surgiu através de relatos vividos pelo diretor. E deu certo, o filme já está concorrendo em quatro festivais do sul e sudeste do Brasil. A ideia do curta vai que é tua, Tafarinha é uma ideia que surgiu há um tempinho atrás, né. Eu sempre escrevo meus roteiros a partir de histórias que eu ouço na rua, com os amigos, com parentes, histórias de avós. A Amazônia serviu como o palco do filme, que segundo o diretor de fotografia, agradou o público de fora. Para todo festival que o filme vai, os jurados falam que é belíssimo, as imagens são belíssimas. Assim, eu não me considero de autofotografia, eu estou aprendendo, eu falo que eu sou aluno nessa escola, eu estou aprendendo. Então, cada trabalho que nós fazemos, cada festival que entra, é um estímulo a mais para quem está começando, para quem está estudante, entendeu? Em instantes, caminhão carregado de milho e café tomba na Avenida Maripiranga e deixa trânsito bastante congestionado na capital. E ainda a gente mostra que cuidados com os pneus e o uso do cinto de segurança podem diminuir os riscos de acidentes em até 80%. Os detalhes, já já.